Esta semana vamos ter como convidados COPE 3, um grupo que tem como formação Zé Guia na guitarra, Paulo na produção e o Nuno Gonçalves na voz. É uma formação que privilegia a música portuguesa. Vamos poder ouvir coisas de Zé Gafonso, de Fausto, de Levante, enfim, coisas boas. Não se esqueçam, próxima quarta-feira eu serei o quarto COPE do COPE 3. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri